Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maiko e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Eu já estou aqui no quarto de visita, no quarto de hóspede, como a gente costuma chamar, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegaram, tá gente? Lá da loja Madeza Móveis, alguns móveis que eu estava esperando, né? Algumas semanas aí, e que graças a Deus já estão aqui, né? Então gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, nem fazer suspense, filha. Esses móveis aqui nada mais é que a cômoda, tá gente? Que vai ajudar aí muito, porque essa parte aqui, ó, está tomada de caixa, né? Cheio de coisa ali dentro, de cama, mesa e banho. Como a gente não tinha espaço, né? Até porque lá no closet nem cabe, a gente estava empilhando tudo assim na caixa, né? Mas agora nossos problemas acabaram, porque chegou essa cômoda top demais. Daqui a pouco vocês vão ver, tá bom? Porque, gente, vai reduzir muita coisa aqui, né? E aí chegou outras coisas também, né? Uma é lá pro banheiro, que daqui a pouco vocês vão ver também. E outra aqui pro quarto também, tá gente? Que são mesinhas de cabeceira, mas ainda faltou uma, né? Então eu não vou montar mesinha de cabeceira hoje, porque são duas, né? Então quando a outra chegar, aí eu monto as duas junto pra ficar certo, né? Então dessa vez vamos montar só esses dois móveis aqui, né? Que já chegaram. Aí o Rodrigo já está ali também no fundo, já preparando as ferramentas. Oi, gente, tudo bem? Já estou aqui preparando já pra montar os móveis. Vocês não vejam a hora de botar a mão na máscara já pra começar a montar. Então é isso, né, gente? A gente vai montar aqui mesmo no quarto, tá? Vai ter que empurrar essa cama um pouco pra lá, pra gente usar esse espaço aqui, né? Pra fazer a montagem. Eu acho que vai dar pra montar aqui, né? A gente estava pensando em montar lá na sacada, mas depois trazer a cômoda toda pra cá, então é melhor a gente montar aqui, né? Que já fica aqui mesmo. Então se você é novo no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo, já se inscreva no canal, deixe também o seu like no vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que está passando aí na tela. E, gente, olha só o dia como está hoje bonito, ó. Está fazendo sol. Ai, que coisa boa. Graças a Deus. Dia de sol não tem coisa melhor, hein, Fê? E está bem fresquinho, tá, gente? A gente deixa assim, ó, essa janela aberta, aí fica mais fresquinho ainda. Aí se você não conhece a loja da Amadeza, tá, gente? Eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo na descrição, tá bom? Rede social, site da loja, canal no YouTube, que eles também ensinam a montar os móveis, tá? Pra você ficar por dentro de todas as novidades, promoções e lançamentos que a Amadeza faz aí, tá bom? Então agora a gente vai começar, né, a puxar os móveis aqui, encostar nesse canto por enquanto. Esse aqui é o do banheiro? Falou qual que é do banheiro? Esse aqui é do banheiro. Então já vão até tirar daqui, né? Já deixar logo lá no banheiro. Esse é do banheiro, depois vocês vão ver, tá, gente? O que que é? E aí a gente já vai começar a montar, né? Então vamos arrastar aqui as coisas. E a cama não vai ter jeito, né? A gente vai ter que tirar ela daqui também, né? Pra não ter que tirar ela de dentro do quarto, a gente só vai virar ela na parede, né? Levantar ela. Ou desse lado assim, né? Os pés. Acho que assim é melhor, né, Rodrigo? Tipo, deitar ela assim. Do jeito que tá, virar isso. Então, ó, a gente só vai levantar ela assim, tá vendo? E é isso, gente. Vai ficar um espaço aqui pra trabalhar, ó. Fica ótimo. Olha o que a gente fez, ó. O guarda, o guarda bagunça. Ah, esse aqui é do motor do portão, gente. Que a gente ainda vai colocar lá, se Deus quiser. Aí ele é o torneiro também, né? Que vai ser lá para a regomê. Como não tem espaço, a gente vai improvisando, né? Que vai guardar as coisas tudo debaixo da cama. Por enquanto eu vou deixar esses travesseiros aqui mesmo. Depois a gente pega. Agora sim, já vamos começar aqui, ó. Abrir, né? As caixas, né? A gente já tem móveis aqui em casa da Madeza. A gente já mostrou aqui, inclusive, como é que é a montagem. Super rápido e fácil, né? É muito prático, assim, a montagem. E lembrando também que a Madeza, gente, tem um canal no YouTube que ensina também você a montar os móveis, tá? É muito simples. É só você colocar o modelo do móvel, por exemplo. Se você vai montar uma mesa. Você vai colocar o nome mesa, mais o código do produto, né? Que é esse daqui, ó. Que vem no manual. Deixa eu mostrar para vocês como é simples, ó. Tá vendo esse código aqui que vem aqui em cima? Esse 3435. Que aqui é o modelo da Comoda, no caso, né? Aí você vai colocar... Comoda 3435 e colocar o nome da loja, né? Que é a Madeza. E aí vai aparecer um vídeo lá, né, gente? Ensinando passo a passo de como montar o móvel. Então, muito simples e fácil, né? Então, eles mandam também esse manual aqui de instrução, né? Até os tamanhos dos parafusos eles mandam assim, ó. Para você medir, né? O tamanho do parafuso para ver aonde vai encaixar. Então, ó. Isso aqui é como se fosse uma forma, né? Para você comparar aqui os tamanhos do parafuso. Para saber qual parafuso você vai utilizar, né? Na montagem. Então, aqui estão todos os módulos, né? E é isso. Agora o Rodrigo já vai começar a fazer a montagem. Ele já deixou aqui as ferramentas dele do lado. E já vai começar a montar agora. E já vai começar a montagem. E já vai começar a montagem. E aí E já vai começar a montagem. Olha só, o Rodrigo já terminou aqui, né? De montar a cômoda. Agora a gente já está aqui organizando para baixar a cama de volta, né? Eu não sei se hoje a gente vai conseguir já decorar, tá, gente? Hoje a gente vai deixar montada, né? Mas aí, se não der tempo de decorar hoje, a gente decora amanhã, né, Rodrigo? A gente vai decidir se vai colocar a televisão na parede ou aqui em cima, né, gente? Daqui a pouco eu já mostro mais detalhes da gaveta para vocês. O Rodrigo está só abaixando a cama aqui. Bom que a cama já vem arrumada. Então, né, essa daí é portátil. E, gente, olha só como que ficou aqui, né? Lindo demais. Meu Deus do céu. Gente, vai ajudar tanto, né? A gente vai colocar as coisas tudo aqui dentro, ó. A gaveta tem uma profundidade muito boa. Olha só. Vai dar para guardar muita coisa, né? E pelo fato de ser seis gavetas, né, tem espaço suficiente. A gente ainda tem a partezinha aqui, ó, em cima para colocar uma decoração, né? A gente vai botar a televisão aqui e uma decoração ali do lado que vai ficar bacana. Aí, ó, a gente não tem um suporte, mas a gente pretende deixar ela assim na parede, que a gente acha que vai ficar melhor, sabe? Porque embaixo vai ficar muito baixinho, né, Rodrigo? Tem pezinho em tudo, sabe, gente? Mas na parede vai ficar muito mais bonito. Então agora, né, gente, vamos montar aqui o outro móvel, que é o que vai ficar lá no banheiro, que é uma estante, tá? Muito bacana. Eu acho ela super moderninha também. Quando a gente morava lá na Espanha, né, Rodrigo? Tinha uma no banheiro que a gente gostava muito, né? Inclusive é muito parecida com essa, né? Não é? E ela branca também, gente. É muito útil para colocar as coisas, né? Arrumar as coisas no banheiro. E fora que fica muito bonita assim a estética, né? Fica. Tá lindo. Eu gosto demais. Então agora a gente vai começar a montar isso aqui também. É super simples, tá, gente, de montar. Como vocês viram aí, a cômoda foi muito fácil, né? Essa estante é mais fácil ainda. Gente, olha só, a gente fez aqui a montagem em cima da cama, ó. Foi bem simples, né? O Rodrigo fez os encaixes aqui dessas duas partes, né? A do fundo com a parte de baixo, né, que vai ser a base. E a gente montou assim em cima da cama mesmo, ó. Agora tá só parafusando essas partes aqui do lado que vai ser a estrutura que vai segurar, né? E já tá praticamente pronta, gente. É muito simples, né? Nossa, foi bem rapidinho. Acho que deu uns 5 minutos. No máximo, né? Pronto, gente. Olha só. Já terminamos aqui, né? Agora só vai colocar essa parte de cima, que é só encaixar ali, ó. E dá a última parafusada, né? Isso aí. Pra finalizar. Olha essa tarde como é que já tá aqui, ó. O sol já tá indo embora, né? Aí fica um céu bonito, rosado assim, ó. Já gosto, gente. Lindo demais. Daí hoje, né? A gente não vai conseguir, gente, decorar tudo porque a gente não vai comprar ainda o suporte ali da televisão. E também hoje à noite a gente vai precisar sair pra resolver algumas coisas, né? Aí hoje nós não vamos decorar, mas amanhã a gente continua, tá bom? Então o Rodrigo só tá terminando de colocar aquela parte de cima pra gente tomar banho e sair, né? Porque a gente já tá atrasado, na verdade. Já terminou de colocar aqui os parafusos, né? E olha só que linda, gente, que ficou, tá vendo? Muito bonita. Vai ficar mais bonita ainda quando tiver no lugar dela lá, né? Vai ficar top demais. Mas é isso. Tá lembrando que os links vão estar aqui embaixo na descrição, tá bom, gente? Tanto da estante como da cômoda. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais, né? Dos produtos da Amadeza Móveis, só clicar aqui embaixo no link na descrição. Tem cupom de desconto também, tá bom? Que tá aparecendo aí na tela. Que vai te dar um descontão na hora das suas compras, tá bom? Então corre, vão lá conhecer e o Instagram da Amadeza Móveis tá passando mais uma vez aí na tela também, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, vamos começando aqui mais um dia de gravação, né? Eu tava aqui mexendo nas coisas, né? Vocês viram aí que ontem a gente terminou de montar as coisas, né? Tivemos que sair. Tô com sono até agora. A gente teve que sair. Aí hoje, gente, a gente levantou mais cedo, já tomou café. Tava terminando de organizar as coisas, né? O Rodrigo organizou ali no bairro também aquela prateleirinha que a gente montou. E agora a gente vai aproveitar pra mostrar pra vocês, né? Lembra que a gente tinha colocado esse quadro? Então, a gente teve a ideia de botar aquela seta que tava ali parada, né? Em cima do quadro. Aí olha só como ficou, tá vendo, gente? Ficou muito bacana, né? Breve vai ter um espelho aqui, bem grandão, como a gente já falou pra vocês no vlog passado, né? E vai ficar mais bonito ainda essa parte. Mas aí, deixa eu mostrar logo pra vocês aqui, né? A decoração que a gente fez aqui nessa parte do quarto. Que, ó, agora sim tá parecendo um quarto de visita, né? Vai ficar ainda mais bonito, né, gente? Quando chegar as mesinhas de cabeceira, né? Que essa parte aqui da cama ainda não tá completa. Quando chegar a mesinha de cabeceira, vai ficar bem mais bonito. Então, mostrando daqui, gente, olha só como que ficou agora, tá vendo? Como eu falei pra vocês, a gente ainda vai comprar o suporte, tá? Mas, por enquanto, a televisão vai ficar baixa assim, né? No pezinho mesmo. Aí a gente fez umas decoraçãozinhas aqui, ó. Colocou algumas coisas, tá vendo? Esse bonequinho aqui do Japão, né? Esse aqui foi que eu comprei em São Paulo quando eu fiz uma viagem. Eu gosto demais dele, é difícil. E aí o Rodrigo colocou algumas decoraçãozinhas aqui também, ó. Um arranjo aqui de folha seca, né? Com um vazinho, um quadrinho. Algo clean assim, só pra ficar bonito, né, gente? E o que vocês acharam? Ficou bem bacana, né? Aí colocamos também aqui, ó, um tapete no chão. E, gente, eu amei, tá? Tá uma visão muito bacana, assim, do quarto. Ela parece pequena aqui no vídeo, gente, mas é super grande, tá? Só pra vocês terem ideia, ó. Quando fecha a porta, tá vendo? Fica da parede até na porta. É que assim parece que tá pequena. E a visão daqui, ó, de quem entra, olha só como ficou bonito. Tá vendo? Agora sim, ficou com a cara de um quarto, assim, né? Bacana. Como eu falei pra vocês, vai ficar melhor ainda, né? Quando tiver as mesinhas de cabeceira, né? Que vai dar uma visão melhor ainda pra essa parte aqui. E a cabeceira também. Mas de cara, gente, já tá lindo demais, né? Com a cortina assim, né? Ficou muito bonito, né, gente? Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Ficou bonito, né? Eu mesmo amei, tá, gente? Ficou lindo demais. Aproveitando que eu pedi pra vocês é deixar nos comentários o que vocês acharam. E me diz se vocês sabem alguma coisa, gente, pra tirar esse amarelado do branco, ó. Bom, essa televisão era branco igualzinho, assim, né? Mas, ó, com o tempo ela foi amarelando, amarelando. Eu gosto dessa cor, sabe? Eu acho até diferente, assim, bonito, sabe? Mas ela antes era branquinha, o Rodrigo falou, né? Mas com o tempo foi amarelando. Se vocês souberem algum produto que passe e tudo mais pra tirar o amarelão, né? Deixem nos comentários também, tá? Porque se a gente conseguir, a gente vai passar pra deixar ela branquinha de novo, né? Mas essa cor eu acho bonita, sabe, gente? Sei lá, distor um pouco do branco, né? Eu acho bacana. Mas deixem nos comentários que eu quero saber, tá bom? Agora deixa eu mostrar aqui lá no banheiro como que ficou. Ontem a gente colocou lá no banheiro, né? Mas aí depois a gente ficou pensando de colocar no closet ela, né? Então, por enquanto, tá? Vai ficar no banheiro. Se mais pra frente a gente resolver trocar depois e colocar no closet, a gente muda, tá? Mas por enquanto vai ficar no banheiro. A gente teve uma ideia de closet também, né? Que pode ser que fique legal. A gente nem experimentou pra ver como é que ficou. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá. Ó, por enquanto a gente decorou assim, né? Mas a gente muda de decoração. Todo dia a gente altera tudo. Então, por enquanto, a gente deixou assim, ó. A gente achou esse lugar aqui o melhor, tá, gente? Pra ficar porque, ó, quando entra aqui, a visão que tem, ó, tá vendo? Já é da estante assim, ó. O que fica muito bacana. Tava muito vazio aqui essa parte, né? E agora com a estante preencheu. Porque do lado de cá já tem acessório demais, né? Já tem coisa demais. Passou pela nossa cabeça também. A gente coloca ela aqui do lado, ó. Mas vai ficar muito amontoeira do lado da pia, sabe? Então a gente resolveu não deixar lá, né? E como também já tem, ó, decoração. Aquele vaso que a gente colocou aqui e tudo mais. Ó, e até no espelho fica legal refletindo ela lá dentro, tá vendo? Fica muito bacana. E ali ia ficar muito aglomerado, né? Então, colocamos assim. E eu simplesmente amei, tá? Aí a visão que a gente tem aqui quando tá no banho também, ó. Dela fica muito bacana, né? Eu mesmo gostei, tá, gente? Ficou muito bom. E vocês, o que achou da estante? É muito legal, né? Se tiver aqueles cestos organizadores ou de bambu. Ou aqueles de corda pra colocar também. Fica muito bonito, né? Eu mesmo, gente. Sou apaixonado por essa estante. Eu gosto demais. Daí, como eu falei pra vocês. A gente vai deixar ela aqui no banheiro. Se mais pra frente a gente tiver alguma ideia, alguma coisa. A gente pode até colocar no closet. Mas por enquanto ela vai ficar aqui. Eu mesmo tô amando. Sério. Preencheu esse espaço. Porque esse banheiro é muito grande, sabe, gente? E aí, se não tiver algumas coisinhas assim. O banheiro fica, tipo, imenso, né? Mas quando vem um móvel aqui, uma decoração ali, uma coisinha ali, aí fica legal, né? Tá bonita demais. Graças a Deus. Lembra que a gente tava com aqueles pendentes, aquelas lâmpadas, gente? Que a gente tava utilizando elas de apoio lá embaixo na lavanderia? Então, a gente tá tendo a ideia de colocar ela aqui na sala. Então, a gente vai tentar mudar alguma coisa aqui na sala também. Só pra aproveitar os pendentes, né? Que eu acho que vai dar um destaque bem legal. A gente tem esses três pendentes aqui, né? Ó. E tem essas três lâmpadas que veio junto, na verdade, com esses pendentes. E aí, gente? Eles estavam parados aqui em casa. A gente usou ele lá no quintal provisório, como vocês viram, né? Que a gente tava usando na lavanderia, no quintal, quando não tinha iluminação lá. E agora a gente tirou, tava aqui meio que inutilizado, né? Então, a gente teve a ideia de colocar ali, naquele cantinho ali, os três, ó. Descendo assim, sabe? Aí a gente acha que vai ficar legal, né, Rodrigo? Eu acho que vai ficar muito legal, né? Porque aqui, se você olhar, não tem detalhe nenhum, né? É um canto vazio. Acho que vai dar uma enaltecida, assim. Dá uma diferença quando acender os esportes aqui da sala. Aí ele acende também e ele fica em cima aqui, assim. Dá uma firula, assim, né? Uma decoração mesmo. Então, ali, no caso, eu vou ter que furar de novo e tirar aquela, é isso? Tem que tirar aquela, daí dá pra aproveitar, se não me engano, o furo que tem ali. Tem que fazer mais furo pras outras, né? Que vão as três, esses três acabamentos. Pra conectar junto, né? É, um furo só o suficiente, porque ela é leve. Eu tinha colocado com furo ali fora também e segurou, né? Então, fazer com furo. Aí vai ter que furar o gesso ali. Depois, futuramente, se a gente não gostar, for mudar, também é fácil de tampar o gesso, né? Com a massa, a comida tampa, acabou. E olha quem chegou aqui pra me visitar. Isso, que bonito! Sentado igual um mizinho, ó. Coitinha mais linda. Dá um beijo. Manda um beijo, Tinho. Manda. Gente, é conversador. Aí coloca a câmera na cara dele e ele fica assim, ó. Estátua. Ei, que bonito! Mãe é que vem trazer ele aqui, né, querida? É, vem trazer ele aqui pra ver o tio. O Fabinho veio aqui também. É, ele tá bonito. Ah, agora ele tá conversando, tá vendo, gente? Mas é sério que sobe, ó. Então, olha só aqui dentro como que ficou, gente. Ficou muito bonito, né? Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês, ó. Olha só, esse cantinho realmente tava faltando algum detalhe, assim, né? E essas lâmpadas, vocês sabem, né, gente? Esse pendente, lâmpada, sempre tá em alta, né? É uma coisa retrô, assim, bem bacana. Eu mesmo sou apaixonado. Gosto demais. E o cenário ficou assim, ó. Ficou bem legal, né? Olha lá, com as luzes acesas. Tá vendo? Aí quando a gente não quiser, vai deixar só a branca acesa, né? Ou quando quiser as duas também. Aí vai ficar assim, ó. Ficou bem bonito, né? O que vocês acharam? Daí deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês, ó. Como ficou. Tá vendo? Ah, eu gostei. A noite vai ficar bem mais bonito, né? Com certeza. Porque de dia não dá pra ressair muito bem, né? A cor assim. Mas eu amei. Ficou muito bonito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês são novinhos aí no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Já vai se inscrevendo aí no canal. Deixe também, ó, seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Esse que tá passando aí na tela, tá bom? Um beijo bem grande, cara, coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí